o pessoal a etéreo tá nesse momento escalando a base da nossa cunha triangular aresta inferior tem muito vendedor é achando que esse padrão recorrente de sangria que tem acontecido nos últimos finais de semana pelo menos pelo menos nos últimos quatro finais de semana as criptos tem sangrado só que nesse final de semana especificamente a as principais altcoins estão testando a aresta inferior da sua figura triangular e a própria Bitcoin tá em vias de romper a aresta superior da sua grande figura triangular tem muita gente achando que a Bitcoin vai ceder para dentro dentro da sua da desse triângulo aqui e arrastar as Bitcoin arrastar a desculpa as altcoins para na esteira da de uma eventual correção da Bitcoin eu acho muito arriscado se esses vendedores uma hora vão tomar uma invertida forte é lógico mercado de futuros cada um opera com seu target cada um não opera com buscando lá o seu percentual de lucro mas tem muito operadora é achando que esse padrão recorrente de sangria nos finais de semana vão sempre se repetir e nesse final de semana específico é a a etéreo tá testando a aresta inferior do da da sua cunha triangular a Ada também é muito provável que a a Bitcoin rompa a aresta superior da sua cunha triangular e promova esse pullback aqui esse rompimento de baixo para cima nas demais altcoins de altíssima octanagem como no caso da etéreo que tá desenhando essa clássica figura triangular ascendente e que se romper de baixo para cima vai formar um pullback e catapultar a etéreo para essa nova faixa de preços aqui ó essa nova faixa congestional aqui em 3 3 4 5 8 3 5 6 3 aqui ó 3.400 3.500 dólares que seria provavelmente a nova faixa congestional que a etéreo iria alcançar caso ela se livrasse dessa grande figura triangular que aprisionou ela desde o dia 19 de maio e agora ela ela tá nesse momento testando a aresta inferior se a Bitcoin romper a sua própria cunha triangular a etéreo muito provavelmente vai romper essa série de resistências aqui ó de 228 2845 em 3 de junho e 26 de junho 2898 e 20 de 26 de maio né 2850 em 20 de maio 2839 o mercado tem memória e essa resistência aqui representada pela aresta superior do dessa grande figura triangular ela muito provavelmente vai ser rompida se a Bitcoin romper a sua própria cunha triangular catapultando a etéreo para essa série de suportes e resistências localizado em 3.458 3.500 e esse pouquinho então pessoal fica esse alerta de repente essa sangria recorrente é dos finais de semana é seja um padrão que talvez não se repita com a Bitcoin de repente promovendo esse rompimento de baixo para cima da sua própria figura triangular o que vai redundar no rompimento da desse triângulo do ascendente da etéreo e da ADA por exemplo deixando muito vendido tomando uma invertida bonita então fica esse alerta porque às vezes os padrões nem sempre se repetem podendo causar sérios prejuízos principalmente para quem vende alavancado tá pessoal fica esse registro daqui a pouco eu volto com a análise análise de fim de tarde da Bitcoin vamos botar Bitcoin aqui rapidinho que tá testando aqui nesse momento aqui ó a aresta superior da sua própria cunha triangular os vendidos estão achando que a Bitcoin vai para o meio dessa figura dessa cunha triangular e de repente ela pode romper para cima e formar um pullback deixando muito vendido liquidado principalmente o super alavancado tá bom pessoal fica esse registro vídeo daqui a pouco eu volto com a análise da Bitcoin de fim de tarde grande abraço